E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, que você vai tomar um chute... E aí pessoal, que você vai tomar um chute... Salve álbum! 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 Essa aqui é a sua proposta. 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 Essa aqui é a sua proposta.